Bem-vindos ao Mundo Natural Fitness, eu sou a professora Karina e eu preparei uma aula para você que quer detonar as calorias sem sair de casa, tá? Bora comigo! Eu quero que você não pare e que você faça até o final, por isso eu vou te ensinar passo a passo para você não sair da música e tocar direto, tá bom? Então vamos lá, para essa música a gente vai utilizar cowboy, então cowboy duplo, pontinho do pé para cima, você vai, um, dois, troca a perna, um, dois e troca, um, dois e troca, um, dois e troca, próxima exercício que nós vamos utilizar para essa música é o tolice de neve, abre, fecha, tolice de neve junto, Lembrando, sempre o peitoral aberto, ativa o abdômen, tá? E limpa o paciente para você se equilibrar um pouquinho, então vai ser duro e simples, direto, então ó, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, e você determina a intensidade que você vai utilizar na aula, lembrando? Então, quanto mais eu empurro para baixo a aula, mais eu vou para o lado, então você vai determinar o quanto você quer usar para essa aula, tá bom? Depois a gente vai combinar esse movimento, duplo com simples, então é, abre, fecha, fica, fecha, abre, fica, fecha, abre, fica, acelera, fica, fica, um, dois, fica, um, dois, fica, nível mais tranquilo, nível mais acelerado, Um, dois, fica, um, dois, fica, um, dois, fica, muito bem, agora você já sabe, não tem desculpa, aumenta o seu ovo, agora, aumenta o seu ovo, agora. Uai, então, gente, você já sabe, tem passos, tá vendo aqui, me escoce, lembra de alocar aqui o seu ovo, agora, abaixo o ovo, vem, suco, toca. A ovo é bonito, vai ficar mais fácil. Acelera, cinco. Vai. Combina, cinco, 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 cinco. Dói, cinco, cinco, cinco. Um, dois, cinco, bora. Vai mais, vai mais. Prepara, tome o primeiro truco. Abre, fecha. Abre, fecha. Preste o outro, bem. Conta esse é o tome e o lado do lado da casa. Beleza. Abre, abre, fecha, fica. Fecha, abre, fica. Abre, fecha, fica. Vamos lá. Uh, vai mais. Duplo. Abre, fecha. Abre, fecha, aumenta aí que é esse lado comigo. Direto. Uh. Ê, tem uma hora de puxar na frente. Duplo. Derrante. Combina, pode se derrubar. Vem. Duplo. Ê, acabou de ir, filho. Tem mais, tem mais. E aí, pode se derrubar, direto. Abre, fecha. E aí, cinco, 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 duplo. Um, dois, fica. Um, dois, fica. Vamos lá, gente. Esquina, vem com o que eu tô pro lado, ó. E aí, levanta. E aí, levanta. Já brinca, pode se derrubar. Abre, fecha, filha. Fecha, abre, fica. Vamos. Vai. Direta, celebra, celebra. Para o final, não o queijo. Vamos. Contra a exceção. Mais. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.